Olá Dunha, Guilherme Brito com mais um vídeo para vocês. Muito bem-vindo ao canal. Para você que ainda não acompanha, já clica naquele botão de se inscrever, deixa o like e na sugestão eu quero o seu comentário sobre esse vídeo em especial. Por que sobre esse vídeo em especial? Fiz várias enquetes, várias perguntas sobre o que o pessoal que fuma na Arguilha prefere. Se é fumaça, sabor ou uma junção dos dois. Vamos dizer que 50% prefere fumaça e sabor e 40% liga para fumaça. Só quer que faça fumaça e 10% liga para sabor. Se fizer ou não fizer fumaça, o importante é que a sessão está saborosa. Então, já que vocês gostam de fumaça, eu, Guilherme Brito, desafio qualquer um aí a me mostrar um vídeo de um Arguilha fazendo mais fumaça que esse daqui. Eu vou mostrar como que eu fiz o preparo do Roche. Fiz um overpack com vários carvões para a gente tentar bater o recorde aí do vídeo com mais fumaça em relação ao Arguilha. Não vale um vídeo de vapor, hein? Então, já está aqui esquentando. Vou mostrar o passo a passo como eu fiz, mas depois da vinheta. E não vamos esquecer, se você faz parte do mundo do Arguilha, você também faz parte do Dunia Ruka. Tchau! Fala! Tchau. Tchau. Como que eu fiz para poder fazer aquela sessão com o máximo de fumaça possível? Isso se eu conseguir puxar, né? Porque o jeito vai estar forte. Primeiro, para quem acompanha, eu já fiz uma gambiarra colocando o alumínio por baixo da essência. E me disseram que se eu colocasse a parte brilhosa para dentro, para fora do roche, ele transmitiria mais calor. E no vídeo que eu fiz, deu um resultado bem bacana em relação à fumaça. Então eu resolvi fazer isso, fazer um overpack, que eu vou estar mostrando aí, esticar o alumínio por cima e depois colocar oito carvões em um roche tradicional. Então, acompanha tudo aí e vamos mostrar o volume de fumaça. E lembrando, estou desafiando aí quem conseguir mostrar um vídeo que saia mais fumaça que esse daqui, hein? Então vamos lá! Até o resto, isso é mais fumaça que os anjibis. Mas está bem forte. Mas você não gosta de fumaça, então você vai ter fumaça. Fumaça Não dá para fumar muito mais que isso. É só para lançar o desafio aí para vocês. Quem conseguir lançar um vídeo com mais fumaça, me manda no meu Insta, que eu vou deixar aqui, que é arroba guibrito, underline Ou me chama no WhatsApp, que eu também vou deixar o número na descrição, que é para você poder me mandar esse vídeo. Que se você conseguir fazer um vídeo soltando mais fumaça que esse, eu vou trazer aqui para o canal e deixar o seu Insta, o seu Face, o que você quiser que deixe. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Só mais uma puxadinha aí para vocês verem o volume de fumaça. E vamo que vamo, Familiadora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!